E aí, alunos! Aqui é a professora Elana, a dona de português, e hoje eu vou fazer com vocês a correção da Aprender Sempre, volume 3, do sexto ano do ensino fundamental. Essa é a sequência 1 e vai das aulas 5 a 8. Se você precisa desse material em PDF, eu vou deixar o link do meu drive aqui na descrição do vídeo, lá você consegue baixar esse e outros materiais que você pode precisar. Eu vou deixar também na descrição do vídeo, várias playlists com vários vídeos da Aprender Sempre, Caderno do Aluno, AP e outros vídeos que podem ser úteis para vocês. Se esse vídeo te ajudar, deixa o seu like, que ajuda bastante na divulgação do canal. Se inscreva e ative as notificações para sempre receber os conteúdos novos que aparecem por aqui. E siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. E se você precisa de conteúdo de matemática e física, o canal Exatas Mil, do professor Colombo, tem vários vídeos do Caderno do Aluno, AP, Aprender Sempre. Então vai lá depois, se inscreve e deixa a hashtag VimPeloDonaDePortuguês. É isso, então bora lá! Aula 5, Exercitando as Aprendizagens. 1. Leia as imagens seguintes e assinale a alternativa correta, conforme a indicação da cena. A imagem abaixo combina com A, uma história de contos de fadas, B, uma história de contos de aventuras, C, uma história de receitas, D, uma história de contos de mistério. A gente tem aí a figura do gatinho, que muitas vezes pode ser associada a mistério, né? Então, portanto, a alternativa correta é a letra D. 2. O texto abaixo é uma parte tirada do conto O Médico Fantasma. Para ganhar a aposta, era preciso atravessar a rua e bater a mão no portão de cemitério. O garoto que tinha topado o desafio correu, parou na frente do portão e começou a fazer careta para o amigo. Depois se encostou ao portão e tentou bater a mão nele. Foi quando percebeu que ela estava presa. Marque a alternativa correta. O trecho lido apresenta o A, final do conto, B, início do conto, C, conflito do conto e D, desfecho do conto. Então, aqui a gente tem uma parte que é o conflito, né? Que é quando tem aí algum problema, alguma questão que precisa ser selecionada. Então, portanto, a alternativa correta é a letra C. 3. Leia o texto abaixo. Era só uma exclamação. Mas o sacristão achou que a moça estava vendo a alma da mãe atrás dele. Largou a flor e saiu correndo. Vinha passando um rapaz bonito. Foi ele quem apanhou a rosa. Aí aconteceu uma coisa realmente estranha. A moça escutou uma voz muito clara. Vai casar é com este. Dito e feito. Alguns meses depois, a moça casou com o rapaz bonito. Agora, cá entre nós. Quem falou, vai casar é com este? Foi o sacristão. De novo. Ele olhou para trás enquanto corria. Viu o rapaz entregando a flor e adivinhou na hora. Agora, responda. No último parágrafo, quem está falando? A. É a personagem da história. B. É uma voz que narra a história. C. É o sacristão desse fecho do conto. D. É a moça que rezava. Então, aqui a gente tem o narrador falando nesse último parágrafo. Contando o que está acontecendo. Então, portanto, a alternativa correta é a letra B. É uma voz que narra a história. 4. Reescreva o trecho a seguir. Retirada do trecho do exercício anterior. Em discurso indireto. Para isso, observe as mudanças necessárias. Nas formas verbais e nos sinais de pontuação. Aí aconteceu uma coisa realmente estranha. A moça escutou uma voz muito clara. Vai casar é com este. Bom, aqui então eu fiz a passagem colocando esse trecho que está em discurso direto. Que tem a fala do personagem que é colocada exatamente como ele falou. E fiz a transformação. Passei esse trecho para o discurso indireto. Então, daí essa fala desse personagem vai passar a ser anunciada pelo narrador. Então, o narrador vai dizer o que o personagem disse. Então, até aqui muito clara, a gente mantém. Só copia. E depois a gente faz as adaptações. Então, daí na voz do narrador fica. Quem disse que ela iria se casar era com aquele. A gente tem que fazer algumas adaptações na hora de passar do discurso direto para o indireto. Aula 6. Leitura multissemiótica e escrita de legenda. 1. Leia as imagens a seguir. Observe que elas estão sem legendas. A partir das observações feitas pelo professor sobre a escrita de legendas e pelo que você assimilou. Vamos escrever legendas para as imagens? Então, a gente tem aqui 5 imagens. Com um quadrinho embaixo que é para colocar a legenda. A imagem 1, 2, 3, 4 e 5. E para cada uma delas, então, tem que fazer uma legenda. E assim, para isso, não tem uma resposta certa, uma resposta exata. Porque depende da criatividade de quem vai colocar essa legenda. Então, assim, existem muitas possibilidades. Então, essa aqui, por exemplo. Tem uma pessoa caminhando aí numa floresta à noite. E aí a gente tem uma criatura aí toda coberta por névoa, bem grande e tal. Que está ali, né, olhando essa pessoa e essa pessoa está caminhando, assim, bem assim na direção dessa criatura. Então, eu posso colocar uma série de coisas. Posso colocar, tipo, a caminha da morte ou a caminha do desconhecido. Rumo ao inseto. Ou então, o homem e a criatura. Ou então, o homem caminha rumo ao desconhecido. Tem um monte de possibilidades, assim. Essas são só as que eu pensei agora, assim, nesse momento. Mas tem uma série de possibilidades. E aí vocês colocam a que vocês acharem que ilustra melhor e que vocês gostam mais. Então, assim, desde que seja uma legenda que esteja de acordo com as possibilidades que tem ali naquela imagem. Vocês, fica legal. Então, aqui, por exemplo, tem os olhos de alguém observando um lugar que é um cemitério. E aí, assim, por diante, vocês podem criar as legendas de vocês. Aula 7. Transformando o discurso indireto em direto. Então, aqui, ele propõe que a gente faça a reescrita de um conto de mistério, né, de um trecho, na realidade. Que está feito um discurso indireto para o discurso direto. Então, a gente vai pegar e vai passar do indireto para o direto. Direto. Lembrando que o discurso direto é aquele que tem travessões, aspas, né, que é a fala do personagem que vai aparecer ali direto, né. Não é o narrador, assim, na voz do narrador falando a fala do personagem. É a fala do personagem que aparece ali direto mesmo. Tem verbos que vão mostrar que o personagem vai falar. Como, por exemplo, falou, exclamou, perguntou. E já no discurso indireto não tem nada disso. Essa fala é colocada de uma maneira indireta dentro da própria voz do narrador. Então, a proposta é que a gente leia esse trecho e daí faça a reescrita. Então, vamos lá. Essa história tem sido contada de pai para filho na cidade de Belém do Pará. Tudo começou numa noite de lua cheia de um sábado de verão. Dois garotos conversavam sentados na varanda da casa de um deles. O garoto mais novo perguntou ao outro se ele acreditava em fantasma. Espantado, o outro disse que não acreditava. Então, o mais novo insistiu dizendo-lhe que acreditava sim. O outro replicou dizendo-lhe que poderia acreditar que não. Não satisfeito, o menino mais novo resolveu fazer-lhe uma aposta. Disse-lhe que apostaria sua bola de futebol, que o garoto mais velho não teria coragem de entrar no cemitério à noite. E aqui tem, então, um espaço para que a gente faça a transformação do discurso indireto para o discurso direto. E para fazer isso, a gente tem que prestar bastante atenção em alguns verbos que são usados no texto original. Como, por exemplo, insistiu. Então, ele está dizendo aqui que o mais novo insistiu, dizendo-lhe que acreditava sim. Então, aqui, por exemplo, eu não vou usar, vamos supor, o verbo dizer disse. Eu vou usar insistiu, que já tem aqui. E que vai carregar a mesma carga de sentido. Aqui, por exemplo, tem replicou. Eu vou manter o replicou. E assim por diante, né? Outras coisas como características, assim, do personagem, de como ele está ali naquela situação, precisam ser mantidas também. Como, por exemplo, esse aqui, espantado, né? Que mostra que quando o menino disse, ele estava espantado. Então, tudo isso é importante de manter. Enfim, vamos lá, então, fazer a reescrita. Bom, está feita, então, a reescrita, né? Então, percebam que agora o texto, ele acabou ficando com os travessões, né? Indicando as falas dos personagens. E eu só fui fazendo aí as adaptações necessárias, né? O conteúdo, basicamente, é o mesmo, mas só mudou a estrutura no sentido de passar do discurso indireto para o direto. Então, por exemplo, ao invés de, o garoto mais novo perguntou ao outro se ele acreditava em fantasma, que seria um discurso indireto, ficou. O garoto mais novo perguntou ao outro, você acredita em fantasma? E assim por diante, né? Então, percebam que em alguns casos, eu optei por deixar o narrador falando, anunciando antes, né? Que um determinado personagem vai falar. Mas, como, por exemplo, aqui, espantado, o outro disse. Dois pontos. Então, aqui é o narrador antes da fala do personagem. E aí, em alguns casos, eu optei por colocar, tipo, depois, como aqui, né? Insistiu o mais novo. Então, tipo, tem a fala do personagem primeiro e logo depois, né? O comentário do narrador insistiu o mais novo. Então, assim, só para mostrar realmente que existem as duas possibilidades. Tá? Eu não consegui, no meu teclado aqui, colocar um travessão adequado, né? Que fosse largo o suficiente. Mas vocês colocam, tá? Ao invés desse tracinho estreitinho que eu coloquei, vocês fazem um tracinho um pouco maior para representar realmente o travessão. Aula 8. Planejando um conto de mistério. 1. Observe as imagens que estão na aula 6 destas sequências de atividades. Escolha uma delas para ser o cenário de um conto de mistério. Agora, imagine como essa história se desenvolverá. E, para ajudá-la no planejamento de cada etapa, preencha este quadro. Então, daí vocês vão escolher uma daquelas imagens que vocês tinham que fazer a legenda para ser o cenário do conto que vocês vão criar, né? Essa aula propõe que vocês criem o conto de mistério de vocês. Então, primeira coisa, vai lá, escolhe uma daquelas imagens que aí vai ser o cenário. Então, por exemplo, se eu escolher essa aqui, a minha história vai acontecer em uma floresta. Já se eu escolher essa aqui, a minha história vai acontecer em um cemitério, né? E assim por diante. E aí, antes de fazer o conto, ele quer que vocês façam o planejamento desse conto. Então, aqui a primeira coisa. O que? Fato que dará origem à história. O que vai acontecer nessa história? Qual é a primeira coisa aí que vai acontecer e que vai mover as outras ações? O que acontece primeiro nessa história? Depois, tipo de narrador. Quem contará essa história? O narrador é um narrador em primeira pessoa. Ou seja, esse narrador vai participar da história que ele está contando. Vai ser um personagem ou vai ser um narrador em terceira pessoa, né? Que vai estar vendo a história aí, tipo, de longe, né? Que não vai estar participando dessa história que eles contam, que ele conta, né? Então, assim, escolham. Eu recomendaria o narrador em terceira pessoa, né? Eu acho que é um pouco mais tranquilo, assim, para essa idade de vocês. Depois, tipo de discurso, direto ou indireto. O texto de vocês vai ser feito todo no discurso, com discurso direto ou indireto? Eu recomendo que seja feito com discurso direto, porque o texto fica mais dinâmico, né? Mais fluido, mais agradável de ler. Então, daí vocês vão colocar o narrador, né? Dizendo, vamos supor, Pedrinho disse dois pontos. E aí, embaixo, a travessão e a fala do Pedrinho. Vai ser com essa estrutura, tá? A fala do personagem aparecendo aí de uma maneira direta, clara, no texto. Quando? Passado, presente ou futuro? Vocês vão escolher o tempo em que vocês vão contar a história. Não recomendo que vocês façam no futuro, tá? Eu recomendo que vocês façam no passado ou no presente, porque é um pouco mais tranquilo para quem está começando a aprender a escrever, né? Se for... Só que tem um detalhe muito importante. Se for contar a história no passado, tem que contar ela toda no passado. Se for contar no presente, tem que contar toda no presente. Então, se vocês forem falar no passado, os verbos vão ser Foi, caminhou, correu, teve medo, disse, perguntou. E se for no presente, os verbos vão estar no presente. Vai, caminha, corre, tem medo e coisas do tipo. Vocês não podem misturar, sabe? No mesmo texto, uma hora falar. Pedrinho falou. E depois, no parágrafo seguinte, Pedrinho pergunta. Que perde aí a harmonia do texto. Onde? Local em que ocorrerão os fatos. Então, onde vai acontecer? Aí tem que ser de acordo com a imagem. Então, como eu falei, como eu comentei. Se vocês escolherem, vamos supor, a foto ali da atividade 6, que é um cemitério, então a história vai ser o cemitério. Se vocês escolherem a que é uma floresta, a história vai ser uma floresta. E assim por diante. Depende muito, assim, de qual imagem vocês escolheram. Quem? Quais serão as personagens e como elas serão? Então, quem vão ser aí as personagens da história? Lembrando que é um conto, então. É uma história curta. Então, não pode ter aí, tipo, muitas personagens. Coloca aí, tipo, 3, 4 personagens. Porque senão, no máximo, porque senão fica meio difícil para uma história que vai ser curtinha, né? Desenvolver muitas personagens. Então, o fato inicial é o começo. O que vocês têm bem no comecinho da história? O que vai acontecer ali primeiro? A complicação é qual é o problema que surge que as personagens precisam aí resolver. O que acontece aí de complicado, de fora do comum? Qual é o problema que elas têm que lidar? E desfecha o que vai acontecer aí no final. E aí, com isso, termina a tabela. E depois, né? Ele fala, você deverá transformá-lo em um conto de mistério. Então, depois que respondeu essa tabela, que é o projeto, aí você faz o conto. Ele não dá mínimo nem máximo de linhas, né? Eu recomendo que vocês façam aí pelo menos umas 15, né? Porque é meio difícil fazer algo... Desenvolver algo, né? Com muito menos do que isso. Então, aí umas 15 linhas, pelo menos. E a questão do máximo, né? Aí depende da criatividade de vocês. Bom, é isso, gente. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar aquele like para ajudar também o canal. Compartilha com os seus amigos. E se inscreva para não perder os próximos vídeos. É isso. Até a próxima e tchau, tchau!